Fala, meus amores! No vídeo de hoje a gente veio falar um pouquinho da carteira Riqueza em Dias e nesse mês eu investi aí 125 mil reais, 487,37 centavos, Catoche. Tem que falar os centavos, por quê? Porque de um em um centavo se junta dinheiro, é ou não é, Catoche? O chão não chega no milhão. Não chega no milhão, eu caiu dois centavos, eu tô aqui, três, cinco, tô pegando no chão, viu, pessoal? Eu também vendi 99 mil reais e 359, tá, gente? Eu vendi ações de Bitcoin. E aí eu vim falar um pouquinho, meu amor, pra vocês aí da carteira Riqueza em Dias, pra vocês que acompanham. Eu cheguei aí a um total, pessoal, muito obrigada a Deus e todo o nosso trabalho, a 2.550.000 reais, aproximadamente, aí na minha carteira, na nossa, que eu mostro pra vocês, né, Catochinho? E quero compartilhar com vocês as minhas compras e vendas e comprei três novas ações na minha carteira. Quais será que são essas ações? Fica aí no vídeo. Bom, meus amores, eu decidi vir aqui mostrar pra vocês a carteira, né, o total do meu patrimônio e o que muitas pessoas me pediram. Carol, mostra pra gente de novo os seus investimentos no exterior, como é que tá a rentabilidade, né, em relação à carteira, qual é, né, quais são as suas posições, rentabilidade de cada ativo. Então, eu vou mostrar um pouquinho aqui pra vocês, pessoal. Essa parte aqui, dessa cor, é o que eu tenho investido no exterior, tá aqui o valor total, tá, gente? Olha só, a rentabilidade da minha carteira, eu vou até aqui abaixar um pouquinho, vou colocar comparado aqui ao Ibovespa, tá, gente? E olha só, o Ibovespa, essa linha escura mais embaixo e mais em cima, na parte vermelha, é a rentabilidade aí da minha carteira nos Estados Unidos, pessoal, olha só. Vou comparar aqui pra vocês, na data de hoje, 2 do 2 de 2021, começou fevereiro, vamos com o pé direito, olha lá a rentabilidade, né, Ibovespa 37,98, no exterior os meus investimentos, 160,62%. Agora, vamos abrir um pouquinho aqui a carteira e vamos ver, pessoal, o que eu tenho investido no exterior. Aqui a gente consegue ver todas, né, por cores, com facilidade os investimentos, mas eu vou clicar aqui no investimento exterior, tá? E vou mostrar um pouquinho pra vocês as ações internacionais, pessoal. Olha só, aqui eu tenho a posição de cada ativo, né, então eu tenho lá a Tesla, tenho 32%, 80%, a Avenue, onde eu invisto, a quantidade, né, o preço médio, tá vendo aqui? Tudo direitinho, preço atual, o valor atualizado e quanto eu tive de rentabilidade mensal na Tesla. Aí eu tenho aqui também a Alphabet, Microsoft, quanto eu tenho na carteira, 8%, Facebook também, 8%, preço médio, que é algo que vocês me perguntam bastante, está aqui, tá bom, pessoal? Então eu tenho lá 7% aqui de Amazon, 7% da Apple, a Walt Disney, Alibaba, Johnson & Johnson, tem toda aqui, ó, a minha posição na carteira. Vem aqui a corretora que eu invisto, a quantidade de ações, preço médio e a rentabilidade mensal, que é algo maravilhoso. Também vou mostrar pra vocês, pessoal, aqui, eu também invisto em ETFs, tá? Então você consegue ver os seus ETFs. Eu tenho um ETF, né, o Gold Trust, que é um ETF de ouro lá nos Estados Unidos, tenho 74%, também vem aqui a quantidade, o preço médio, o valor atualizado, a rentabilidade mensal e também tenho o VU, né, gente? Muita gente conhece, vê, ou 26% da minha carteira, também consigo ver aqui o preço médio e também consigo ver a rentabilidade mensal. Vocês me pediram, me pediram bastante pra colocar aí os investimentos no exterior, mostrar mais e eu mostro, né, Catocha? Aqui a gente mostra sem problema nenhum, a gente quer mais é que você ganhe dinheiro e organize a carteira. Então, aí, meu amor, eu mostrei pra vocês um pouquinho, né, da nossa carteira pública que a gente abre com vocês com o maior prazer e com carinho pra você também saber se organizar. E muitos também me perguntam, Carol, qual aplicativo que você usa? Gente, os brasileiros precisam começar de forma prática, simples. Eu uso Gorila. Por quê? Eu quero um aplicativo fácil, simples, eu venho manualmente, coloco os investimentos aqui no exterior, vejo a rentabilidade da minha carteira, se eu quiser aqui uma semana, um mês, um ano, de forma prática e é isso que o brasileiro precisa, tá, gente? É gratuito pra vocês que me perguntam, tem que organizar a carteira, saber a rentabilidade, preço médio é muito importante. Catochinho, deixa aqui pra você, meu amor, no primeiro link, clicou, tá aí pra você baixar o aplicativo Gorila gratuito. E antes da gente mostrar que foi comprado ou vendido, pessoal, nós também queremos saber, coloca aí, engaja comigo, fala, Carol, hashtag, eu gosto desse tipo de vídeo. Coloca lá, eu gosto, por quê? Porque aí a gente traz mais vídeos pra você, meu amor, dá o like, fortalece a gente que a gente vem aqui, a gente quer bater 100 mil inscritos e tamo na luta. Bom, pessoal, vamos lá, mês de janeiro eu fiz algumas vendas e vocês me perguntam muito, quando que você vende uma ação? Pessoal, eu vendo por perda de fundamentos, eu acho que aquela empresa perdeu os fundamentos e de fato não faz mais sentido eu ter porque eu invisto a longo prazo ou para rebalancear a minha carteira, que é algo importante, tá, gente? Em janeiro, eu vou mostrar, coloca aí na tela pra eles, Catoch, quais foram as vendas que eu fiz. Eu vendi, zerei minha posição da Gerdau, né, o código aí, GGBR4, tinha 1.590 ações, valor da ação 27,52 e eu vendi R$43.756,80. Um dos motivos que eu vendi a Gerdau é porque a família controladora vendeu parte das suas ações. E pra nós isso, né, porque que eles estão vendendo, embora a Gerdau seja uma empresa aí de mais de 100 anos. E, gente, dois anos aí a construção veio crescendo bastante, a taxa Selic ajudou baixo e agora, nesse momento, eu preferi zerar minha posição, paguei a Gerdau lá embaixo, quando caiu a bolsa, todo mundo ficou com medo, eu comprei Gerdau, acredito na empresa, acreditava que ela ia subir, fiz, realizei bons lucros e zerei a minha posição pra colocar outra ação que você vai saber aí na minha carteira. Para rebalanceamento de carteira, pessoal, foram empresas que eu tive uma boa valorização e passaram da estratégia que eu tenho de ter, né, a quantidade dessa posição na minha carteira, tá, gente? Porque cada um decide, pode ter 5% de uma ação, 5% de outro, e quando eu vejo a necessidade de rebalancear, eu vendo, tá? Mas mantenho ainda na minha carteira. São elas, coloca aí na tela, Catochinho. Vendi um pouco da WEG, código WEG3, tinha 78 ações que eu vendi, o valor por 90,07, o valor total, vendi R$ 7.025,46. Também vendi, pessoal, um pouco da Ipera, tá aí o código, HYPE3, adoro essa palavra, HYPE. Vendi 201 ações, o valor 34,87, e vendi um total de R$ 7.008,87. Vendi Itaúsa, tá aí o código ITSA4, quantidade 590, valor 11,94, e fiz um valor total de venda de R$ 7.044,60. E, adicionando, vendi Bitcoin, código BTC, vendi essa quantidade que está aí na tela, o valor da moeda estava em R$ 219.889,00, e tive um valor de venda de R$ 34.524,00. Total de vendas na tela que eu fiz nesse mês de janeiro, R$ 99.359,73. Volta pra mim, ou seja, pessoal, fiz vendas importantes, mantém esses ativos na carteira? Sim, fiz uma estratégia de rebalanceamento, mas mantenho. Jamais, né, Catocha, que eu vou me livrar da minha querida WEG, da minha querida Itaúsa. Jamais, isso não acontecerá. Então, pessoal, não é recomendação de compra, a gente sempre faz um vídeo de caráter educativo. Mas eu gosto das empresas, estudo elas e gosto, não vou tirar da minha carteira. E se você aí quer saber o porquê que eu vendi Bitcoin, Catochinho, põe aí um card pra você, meu amor, sai do vídeo e já vê lá por que a Carol vendeu Bitcoin, né? E dá uma conferida. Agora, Catocha, nós vamos falar das nossas compras nesse mês de janeiro. Pessoal, eu fiz uma compra boa aí, né? Eu coloquei, olha só, R$ 125.000,487,37. Eu falo centavos mesmo, porque aqui cada centavo faz a diferença. Coloca na tela as compras que eu fiz e o que será que tem de novidade. Comprei ETF de ouro, o código IAU, a quantidade está na tela, paguei no valor da cota R$ 17,57 e investi R$ 9.577,67. Comprei também Bitcoin, coloca na tela, BTC o código, a quantidade está aí pra você, valor da moeda R$ 176.219,16 e investi R$ 7.654,90. O que eu fiz, né? Eu falei que tinha vendido Bitcoin, comprei porque eu aproveitei a queda do Bitcoin. Quando ele caiu, uns dias ele caiu, eu fui lá e pum, aproveitei a queda e comprei de novo. Agora é que vem a hora que todo mundo quer saber quais são essas três novas ações que a Carol colocou na carteira dela. A primeira ação que eu comprei, pessoal, foi a Vale. Porque a Vale, ela é a maior mineradora de ferro, também no setor de siderurgia. É uma empresa com bons fundamentos, é uma empresa sólida e ela exporta muito pra China, né? E a gente teve um aumento do valor do minério de ferro. Então eu decidi comprar a Vale no lugar da Gerdau, tá bom? Coloca aí na tela a quantidade que eu comprei, Catochinho. Código Vale 3, quantidade 450 ações, paguei R$ 97,80 e tem um valor investido aí de R$ 44.010. Tudo na tela para vocês verem. Volta pra mim, Catochinho, mas pra você que quer entender melhor sobre a Vale, pessoal, que tá se perguntando, pô, a Vale vale a pena comprar? A Vale vale a pena comprar? Mas pra você aí que quer saber mais sobre a Vale, pessoal, eu fiz um vídeo especial pra você, meu amor. Deixa aqui o card pra eles, falando as top 3 queridinhas da minha carteira e lá a gente fala mais sobre a Vale. Todas as compras ou vendas que eu faço, eu vou lá na nossa comunidade VIP e coloco segunda-feira pra vocês, pessoal. Por quê? Pra vocês acompanharem e verem o que eu tô fazendo, pra gente discutir. É uma comunidade onde a gente troca muitas ideias, coloca muito notícias do dia, sobre investimento exterior, sobre política, né, sobre ações, sobre tudo. Então, deixa aqui, Catocha, é só você clicar aqui no link, meu amor. É gratuito o conhecimento, quanto mais conhecimento, melhor. E aí você sabe também o que eu tô fazendo ali na minha carteira. Tá bom? É só clicar e vem pra comunidade VIP. Próximas compras, vamos colocar aí ela. Próxima empresa, empresa Sanepar, ação é par, Sapri 4, comprei aí 3.506 ações, valor da ação 4,30, e aí, portanto, investi 15.602,90. E comprei uma ação que eu acredito muito a longo prazo, é uma opinião minha, que é a Pets. A Pets eu comprei aí, código, Pets 3, 900 ações, paguei 18,95 e investi um valor de 17.055. E a última foi um investimento no exterior, pessoal. Coloca aí na tela. É a Costco, tá, gente? Comprei o código COST, quantidade 5, valor da ação 361,30 e eu investi um valor de 9.580 reais. Então, meu amor, a gente veio hoje aí falar pra vocês sobre o nosso patrimônio investido, sobre as ações novas que a gente colocou. Lembrando, sempre estude as empresas. A gente traz aqui informações, fatos, mas você aí faça a sua função de estudar. Tá bom, gente? Outra coisa que me perguntam muito, Carol, dá pra investir no exterior? Como eu invisto? Carol, eu invisto com 100 reais? Dá? Dá pra investir? Aonde você investe? Eu invisto pela corretora Avenue, tá, pessoal? Por esse link. A gente vai deixar aqui pra você também o link na descrição do vídeo. você vai ter aí a taxa zero. Zero para começar a investir no exterior, seja com 100 reais, 200, tomara que com 10 mil, 50 mil. Tá bom, gente? Então, tá aí. Qualquer dúvida, compartilha aqui embaixo comigo. E você, já investe em alguma dessas ações novas que eu coloquei aí na minha carteira? Comenta comigo. Tá bom? Beijo de luz, meus amores. Fiquem com Deus e voa, Brasil! Até o próximo vídeo. Tchau.